E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DSS World AV-8B-SR, dando continuidade à atualização dos armamentos em 2020. Eu estou na parte de sensores. No vídeo anterior, eu mostrei o sensor Free para um ataque noturno. E agora eu vou fazer um teste aqui com o óculos de visão noturna. A missão é a mesma. Eu só vou trocar o Free pelo óculos de visão noturna. Eu fiz um pré-teste aqui. A princípio, o óculos de visão noturna, eu diria que não tem a mesma eficiência que o navegador Free na tela do HUD. Na tela do HUD, você vê um ponto luminoso em uma área mais escura. Aqui, não. No óculos de visão noturna, você vê um ponto preto em um terreno um pouco iluminado. Mesmo se aumentar na luz, eu diminuí, não teve efeito nenhum. Vou ver se é possível mostrar os dois aqui para vocês verem. Por isso, acompanhe aí. Vamos usar agora o óculos de visão noturna. Eu vou estabilizar aqui. Beleza? Vou precisar de você. Eu quero você. Eu quero você. Eu quero você. Vou ligar aqui já o armamento, mapa, beleza, horn, vamos colocar CC IP, vamos colocar 4 bombas, vamos colocar um espaçamento de 10. Vamos colocar o sensor lá no solo, estamos a 22, só dar uma acelerada aqui, enquanto isso eu faço o teste aqui, óculos de visão noturna, aí ó, beleza né, foca CV só um pontinho lá no solo lá, onde eu ligar ele, esse aqui é o sensor de navegação, Beleza, ele tá igualzinho o vídeo anterior, fiz um pré-teste aqui, não gostei não, ele se comporta diferente, né, é F7, nossa amiguinha aqui é o T-80, Então ele se aproximar mais, aproximar mais ali, enquanto isso eu confiro algumas coisas aqui, beleza, beleza, não vou mexer nesse brilho aqui pra ver se não altera nada aqui no HUD, Eu tô achando que é isso, eu tô achando que é a luz do HUD aqui, que quando eu mexi nele, alterou a intensidade do free, tudo ok, vamos descer com 6 e alguma coisa, Estamos fazendo o teste aqui, estamos fazendo o teste aqui de sensor no AV-8B C-Hara, vamos testar o óculos de visão noturna, O vídeo anterior, pra quem tá acompanhando nossos vídeos aí, eu mostrei o navegador free aqui no HUD, ele teve uma eficiência melhor que o óculos de visão noturna, Com o óculos de visão noturna, você vê um pontinho preto no solo, com o navegador free aqui na tela, aqui ó, Quando você aponta ele pro solo, você vê um pontinho luminoso num terreno, vamos descer, Vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, Análcio sensor lá, deixa eu dar um zoom aqui, só um pouquinho, Tem o óculos de visão noturna, Olha lá, Agora se você ligar o free, olha lá, tá vendo? Vamos dar uma pausa aqui, Dá um zoom, Aqui, eu tô com o navegador free aqui na tela, tá vendo? Fica mais fácil de você visualizar os ovos, no caso aqui, ó, é o tanque, Mas com o óculos de visão noturna, você não vê aquele ali não. Dá pra ver um pontinho preto, eu fiz só. Se você não souber que se aquilo ali é um tanque, você não vai saber se é um tanque, Agora tá mais ou menos visível. Vamos ver se a gente acerta. Pode desligar isso aqui. Ah, agora acertei. Mas você viu que não dá pra enxergar? Você vê um pontinho preto. Deixa eu ver se eu simulo aqui de novo, peraí. Deixa eu ver. Ah, não, vamos voltar lá, quer mais? Não, 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 preciso de outro lugar. Qualquer outra coisa aí, pessoal, peraí. Peraí, vamos ver aqui. Aqui, aqui é melhor. Tá vendo os carrinhos lá? Na estrada? Agora tira ele. Ele igual a divisão noturna. É, no caso aqui, se deram bem, aqui é luz, né? Desse detalhe. Olha lá. Estou usando os dois aqui agora. Mas deu pra entender o que eu quis dizer, né, pessoal? Com o óculos de visão noturna lá, você vê um pontinho preto. Com o navegador free, você vê um pontinho luminoso. Na verdade, esse sensor free foi feito pra isso. Pra localizar almas no solo. Espero que o vídeo tenha sido útil, pessoal. Esquece de dar o joinha, não. Esquece de assinar o canal, não. Desce a sua ordem. AV8B se reba. Valeu, fui! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura